Cachorrinho se entrega à polícia durante prisão do dono por tráfico. Durante uma apreensão de dois suspeitos de tráfico de drogas em Deudápolis, no Mato Grosso do Sul, uma cadela de pequeno porte rogou a cena, em uma foto tirada pelos policiais militares nesta quinta-feira, 14, ela aparece virada de barriga para cima, como se estivesse se entregando à polícia. Um dos rapazes é o dono da cadela, que deitou no chão achando que o momento se tratava de uma brincadeira. A polícia militar de Fátima do Sul confirmou o caso. O município de Deudápolis tem 12.868 habitantes, segundo o IBGE, e ficou famoso depois da foto da meliante de quatro patas. A foto rendeu boas risadas, inclusive na delegacia, mas ambos os homens foram presos por estar importando 11 quilos de maconha. A cadela segue em liberdade. O delegado de Deudápolis contou que, em frente à casa onde o flagrante ocorreu, moram José Guilherme Urnal Romero e sua família. Eles ficaram responsáveis pela cachorrinha. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerhal e até mais.